Buscando ouvir a população, a Autopista Litoral Sul e o DENIT, o deputado Altair Silva do PP, em conjunto com o deputado Mário Marcondes do PSDB, propôs uma audiência pública para discutir a situação do acesso à BR-101 na região do Vale do Rio Tijucas. O evento será realizado na segunda-feira, dia 14, às 7 horas da noite, no pavilhão de eventos da Capela Santa Terezinha. Uma das preocupações é referente ao horário de pico, onde a região fica totalmente congestionada. Convidamos todos os deputados federais, os senadores, a Autopista, o DENIT também, no sentido de nós construirmos uma alternativa. A prefeitura também está levando propostas para a audiência pública e nós esperamos lá a presença de toda a comunidade, no sentido de nós debatermos uma saída para o trânsito caótico, principalmente nos horários de pique. Ainda durante a sessão, os deputados abriram espaço para as professoras do Instituto Federal Catarinense, Fátima de Oliveira e Paula Civieiro. O convite foi feito pela deputada Luciane Carminati, do PT. Elas falaram sobre o papel das feiras de matemática na construção do aprendizado livre. A feira, que nasceu em Santa Catarina, chega à sua 33ª edição, em setembro, na cidade de Criciúma. Um dos objetivos é promover ações de melhorias do ensino da ciência matemática, além de incentivar alunos e professores. Atingir realmente as crianças, de maneira que elas se motivem a aprender matemática, e o professor de matemática que se motive a trabalhar novas metodologias também para o ensino da matemática. E, claro, desmistificar na sociedade a questão da matemática como uma disciplina difícil.